Música Após ser empossado no cargo de vice-governador do estado em cerimônia realizada nesta terça-feira Antenor Roberto do PCdoB falou das expectativas para o início da gestão Fátima Bezerra A governadora já anunciou que será um governo que vai fazer uma travessia dura Uma travessia enfrentando dificuldades historicamente construídas no Rio Grande do Norte Que levaram a crise fiscal de graves proporções, serviços públicos desarticulados, desorganizados Isso tudo vai ser enfrentado num tempo em que a população vai compreender algumas medidas mais curtas Outras de médio prazo e outras de longo prazo De forma que no conjunto desses quatro anos nós vamos restabelecer para o Rio Grande do Norte Primeiro um equilíbrio fiscal e devolver a dignidade para os servidores Que é a possibilidade de no médio prazo conseguirmos colocar um calendário de pagamento Para Antenor Roberto, o governo do estado precisa compartilhar as dificuldades financeiras com os demais poderes Hoje, em sendo um estado de falimentar, podemos dizer assim, do estado É preciso que a gente distribua também as dificuldades E nós sentimos já desde a votação da proposta orçamentária Que tanto o Poder Judiciário como o Ministério Público O próprio Tribunal de Contas do estado E agora também chegando à Defensoria Estão sensíveis a essa ideia de instituir um regime de solidariedade Em que todos são chamados a dar sua cota de responsabilidade para essa travessia Presente a cerimônia de posse de Antenor e Fátima Bezerra O presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza Disse que os deputados estão preparados para votar as propostas Que serão encaminhadas pela governadora à Assembleia Não há nenhuma informação até o momento que em janeiro a Assembleia será convocada extraordinariamente Mas resisto que se for, estará pronta Não só em janeiro, como no início também do ano legislativo Que é primeiro de fevereiro Como me coloquei à disposição também em dezembro Se já fosse necessário votar algumas matérias Mas o governo estava tendo cuidado O atual governo, o governo de Fátima Estava tendo o cuidado necessário Para fazer a avaliação criteriosa Da situação que iria encontrar o estado O governo de Fátima O governo de Fátima